Música O livro A Bagaceira completa 90 anos em 2018. Para celebrar o nonagenário da obra, três professores do Departamento de Jornalismo da UFPB promoveram a mesa redonda 90 anos de A Bagaceira, o escritor, a obra e a crítica. Isso é uma homenagem a José Américo de Almeida, fundador desta universidade, e a sua obra também, o romance A Bagaceira, que é basilar para o romance moderno brasileiro. É uma homenagem ao escritor e também ao político. Lançada em 28 de fevereiro de 1928, A Bagaceira é uma história trágica de amor que serve como pretexto para denunciar a questão social na Paraíba e no Nordeste, em especial o aspecto da seca e da necessidade da população. É um romance que explora a oralidade, explora o encontro entre o sertão e o brejo, e explora a questão do falar regional. Então, A Bagaceira é um marco do modernismo, do regionalismo, e, de certa maneira, é um romance que abre as portas para outros escritores tentarem, como o Zé Linde do Rego e entre outros, explorar uma linguagem regional e que, ao mesmo tempo, é universal. Porque, quando você fala da sua aldeia, você também traz questões que são universais. O autor da obra, o paraibano José Américo de Almeida, morto em 1980, aos 93 anos, era romancista, ensaísta, poeta, cronista, político, advogado, professor universitário, folclorista e sociólogo brasileiro. O homem José Américo de Almeida, ele é um homem dinâmico, ele é um homem inteligentíssimo, intelectual brasileiro, é um homem conhecedor, inclusive, desse território, que constrói a sua obra, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista sociológico, a partir desse lugar de origem, dando grande contribuição à nação brasileira. Legenda Adriana Zanotto